Olá, hoje o vídeo vai ser os favoritos de 2013. Eu não costumo fazer vídeos de favoritos todos os meses porque eu agarro muito a um produto e eu não vou estar a fazer um vídeo a falar de dois ou três. Por isso, resolvi juntar todos e fazer em um no vídeo de favoritos de 2013. Ok, eu vou dividir este vídeo em duas partes porque eu tenho a certeza que vai ser enorme. Por isso, esta é parte 1. Provavelmente amanhã vocês vão ver a segunda parte. Não vou dizer as categorias, pessoal, para vos obrigar a assistir. Acho que vamos começar porque este vídeo vai ficar longo. Duas partes que são as minhas preferidas e eu tenho a certeza que vocês sabem quais são. A primeira é da Sephora, na cor 20 Clare Light e a outra é da Catrice All Matte Plus, na cor 010 Light Beige. Neste momento, a da Sephora está muito escura para mim. Eu, quando comprei, estava mais bronzeada. Nós devemos ter duas bases. Uma para o verão, ou quando estamos mais bronzeadas, e outra para o embergo, quando estamos mais claras. Por isso, esta é a minha de... Quando estou bronzeada? É de cobertura média a alta, não é pesada na pele, espalha na perfeição, e eu consigo andar com ela durante umas 9, 10 horas. Esta é a minha base de inverno, ou seja, por quando estou mais clara. Ela é de cobertura média a alta e dura 6 a 7 horas. Provavelmente duraria mais se eu usasse Primer, mas como não uso, ela demora a sair 6 a 7 horas. Estas são as minhas preferidas. O meu pó preferido é da Catrice, é o Skin Finish Pó Compact, na cor 020 Natural Base. Ele dura bastante. Eu já o tenho há mais de um ano e só agora é que consegui ver o fundo. E ele é perfeito para quem tem a pele oleosa ou mista, porque deixa mesmo o efeito matificante, e durante umas horas o brilho sai completamente. Por isso eu gosto bastante dele. Vocês sabem que eu sou abcecada por corretores? Por isso tenho mais que um favorito. O meu primeiro favorito é o da Catrice, o Cover Stick, na cor 010 Warm Beige. Eu adoro esta coisa, este piquenote. É ótimo. Como vêem, é tipo um batom, é mais grossinho. E a cobertura é perfeita. Se vocês tiverem assim uma marquinha de espinho ou qualquer coisa, basta pôr um bocadinho e espalhar com o dedo e não tem mais marca em lado nenhum. Eu adoro este e sempre que acaba, volto a comprar. Este piquenote. A seguir, o meu preferido é o da Maybelline Dream Lumi Touch, na cor Ivory. Este funciona para corrigir e iluminar ao mesmo tempo. Ele é um highlighter concealer e claro que eu escolhi mais claro que a minha pele para iluminar esta zona, porque é o que eu gosto. Para mim este é perfeito. Cobre bem as olheiras, ilumina, espalha na perfeição, é cremoso. E por último é o da Essence Stay Natural Concealer. Este também é um highlighter, mas corrige mais que o da Maybelline. É na cor 03 de Soft Nude e foi super barato. A única coisa que eu não gosto dele é a escovinha que traz, porque eu vejo uma flita para tirar o produto, porque eu estou aqui a carregar e não sai. E passado-me cá tiro e tem a tampa toda suja, isto de sujo e cheio de corretores aqui em cima. Essa é a única coisa que eu não gosto, mas este é dos meus preferidos também. Eu uso sempre o da Catrice e outros por cima, mas às vezes uso este sozinho, porque este corrige na perfeição. Eu uso uma sombra para as sobrancelhas e a que eu uso é da Makeup Factory número 10. Vocês já a viram antes, eu fiz um tutorial de sobrancelhas. E para mim é perfeita, é mate, claro, tem de ser. E dura-me o dia todo. Mas o que eu uso para ajudar a assentar e a mantê-las no sítio é o gel da Essence, que também gosto bastante. Ele ajuda a manter a sombra, ajuda a mantê-las no sítio, nenhum pelo cai. Gosto bastante deste que note também. Eu sou fã de sombras neutras, por isso quase todas as minhas paletas são de tons neutros. E a minha preferida e a que eu tenho usado, sem parar, não tenho usado outras cores, é da Blush Professional e é de 28 cores neutras. Eu comprei na lojinha da Janina. Tem alguns matte, tem alguns com brilho, mas um brilho bem discreto e tem alta pigmentação. Eu gosto bastante das sombras. Se vocês querem uma paleta neutra, esta é perfeita para vocês porque tem as sombras de iluminar, os que estão mais escuros, tem os castanhos mais quentes e os castanhos mais frios. Tem todo o tipo de castanhos que vocês precisam para uma maquilhagem. Claro que a gente quer sempre mais, mas esta paleta é perfeita. Outra paleta que eu usei bastante este ano é da Oriflam e é de 36 cores. Ela já tem mais tons coloridos, não é só de cores neutras. E para além das matte, tem as com brilho. É igual. Tem os verdes, tem os azuis, tem os castanhos escuros, tem a cor de tijolo, tem os lilás azuis. Também gosto bastante desta paleta. Outra paleta que para mim é uma mini Naked, porque acho que as sombras são bastante parecidas com as da Naked 1 e é da Fashion Makeup. Vocês já a viram antes. Eu não tenho a certeza se ainda há esta paleta, porque já a comprei há algum tempo. Noelse. Tenho o tom para iluminar, tenho os castanhos brilhantes, tenho os dourados, tenho 3 tipos de castanho, do mais claro ao mais escuro. Por isso, lá está, é neutra, tem tons neutros e para mim é perfeita. Dá para fazer looks de dia como looks de noite. Tal como qualquer outra paleta que eu tenho. Outra paleta que eu já fiz review dela é da Catrice, na cor 050 Twinkle in the Eye. Eu gosto bastante desta paleta. Esta é sombra que eu uso para iluminar a cara toda. Gosto muito dela. E tem os bronze, tem os castanhos, tem um azul se quiser dar um pouquinho de cor. Agora, sombras individuais. Eu tenho algumas para vos falar. A primeira é... Não estou a fazer por ordem de favoritos. Estou a tirar e a escolher. A primeira é da Prestige. Prestige. É na cor... Passion Fruit. Maracujá. E tem o rosa... Um rosa com uns brilhozinhos bem discretos e um lilás. E eu gosto bastante deste doam. Claro que a outra sombra preferida para mim é a das sobrancelhas. Mas eu já falei dela. Outra sombra que eu usei para praticamente todas as maquilhagens. Todas as maquilhagens que fazia, usava esta sombra. É a da Kiko na cor 180 e é um preto opaco. Em todas as coleções de maquilhagem tem de haver uma sombra preta opaca. E para mim a da Kiko é a melhor. Que eu experimentei até agora. É muito pigmentada. E eu já tenho há mais de um ano. Se calhar há ano e meio, não sei. Já tenho há muito tempo. E parece que nunca usei. E usei praticamente sempre. É muito raro usar cores vivas nos olhos. Mas quando eu uso, uso a da Kiko na cor 158. É um rosto lindo. Eu acho que usei no meu segundo vídeo. É lindo. É lindo. Outra cor que usei sem parar no verão. É na cor 147. E é um rosto perfeito. Destaca bastante os olhos castanhos. Estas duas cores destacam bastante os olhos castanhos. Parece que eles... O meu favorito e que tenho usado sem parar e é o que eu estou a usar agora. É o da Catrice Ultra Fine Ink Eyeliner. Na cor... Eu acho que já nem diz a cor. Mas é no preto. Eu adoro esta coisa. O único que se não é que eu tenho que estar muito perto do espelho e com a mão assim. Para conseguir fazer na perfeição. Quem gosta de delineados mais fininhos, este é perfeito. Porque ele é super fino. E por ser assim tão pequenino é que eu tenho que estar bem pertinho do espelho para conseguir fazer. Mas se vocês estão a iniciar o mundo da maquilhagem, eu não aconselho este. Porque lá está. É um bocadinho difícil de trabalhar. Apesar de que, se vocês se enganarem, sai rápido. Basta passarem com o dedo e ele sai logo. Mas se vocês estão a começar agora, eu aconselho mais as canetas. E o que eu tenho aqui também é a da Catrice Eyeliner Pen. E como vêem, ela é um pouquinho mais grossinha. Mas é o que dá mais estabilidade e vocês conseguem fazer melhor. O único sinal é que se enganarem, isto é muito difícil para limpar. Vocês têm que estar ali com cotonete, com um pouquinho de saliva ou qualquer coisa. Ou corretor. Mas se vocês estão a iniciar agora, ou esta ou outra qualquer. Eu aconselho uma caneta. E estas são as minhas preferidas. Vocês sabem que eu uso quatro. Mas os meus preferidos são dois. E é o da Essence Get Big Lashes e o da Lash Accelerator. Não. E o da Rima London Lash Accelerator. Para mim, estes são os melhores. Este dá volume. A longa fica-se com as pestanas enormes. Mas este se para desde a raiz até às pontas e alonga bastante. Nunca vi as minhas pestanas maiores sem rímeis. Mas, quando está a pôr o rímel, este é perfeito. Claro, se este dá volume, tem uma escovinha bem mais grossinha. E este se para e dá e alonga. Por isso, tem uma escovinha mais fininha. Este é um pouquinho mais seco. E este é um pouquinho mais úmido. Estes dois juntos, oh meu Deus! Sem dúvida que os boletos que usei mais vezes este ano foi as Face Pearls da Avon. Para mim, são as melhores que as pôr as pôr até agora. Não se desfazem nem nada. Como veem, elas ainda estão direitinhas. É no tom coral. Não fica pesado, fica um tom natural e dá um iluminado assim bem discreto e bem suave. Para mim, são sem dúvida as melhores. Elas já estão a acabar, mas vou voltar a comprar. Outro blush que usei bastante é o da Catrice na cor 040 Think Pink. Esta coisa é muito pigmentada. É um bocadinho difícil de trabalhar porque temos de usar pouquinho e espalhar bastante. É assim um coral com um fundo rosinha, perfeito para o dia-a-dia. Este pequenote também foi o meu preferido. A seguir, claro, foi a minha paleta de... Ok, é melhor abrir. A seguir, foi a minha paleta de 10 blushes. Eu não gostei este, ele já veio a 5. Não julguem. Eu gosto de fazer combinação de blushes também porque acho que dá um ar mais natural se usar mais que 1 ou 2 blushes. Por isso, uma paleta destas era indispensável para mim e eu quando tive as mãozinhas nela, não me larguei mais. Gosto bastante. E também comprei na lojinha da Janina, juntamente com... A culpa não foi dela, disto. A culpa foi dos Correios. Mas, o que é que se pode fazer? Tem cores lindas de rosa, queimado, rosa, choque, ou vivo e corais, todo tipo de corais. Para mim, foi das minhas favoritas. Nós temos de hidratar sempre os lábios antes de usar qualquer batom. E o que eu uso e não vivo sem é o da Labello Soft Rosé. Sempre que acaba, é este que eu uso. Eu não gosto de... Ai, meu Deus. Eu não gosto dos originais sem cheiro. Não gosto, não consigo usar esses. Para mim, tem de ser sempre que tem algum cheirinho. E este... Ok. E este é o meu favorito. É muito raro usar lápis de lábios, mas quando eu uso é para os batons mais escuros, mais vermelho e assim. E o que eu uso e gosto bastante é o da Avon, lápis de lábios, na cor Mystery Moth. É assim um... É como se fosse um tom de pele, mas mais escuro. Eu gosto bastante deste. Dura-me o dia todo e ajuda a que o batom fique também o dia todo. Por isso, se tiver que recomendar algum, é este que é o meu favorito. Um dos meus batons favoritos, e tenho certeza que vocês acharam qual é, é o da Avon, na cor Pink Cooler. Eu usei bastante esta cor. Ele é um tom mais para o dia-a-dia. E é um rosa bem discreto. E as pessoas conseguem ver. Ele tem uns brilhozinhos, mas nada de especial e com um gloss tapa totalmente. Outro meu favorito é um batom da Catrice, na cor 210 Pinkadilly Circus. Ele é um coral com fundo rosa, bem discreto também. Claro que é mais escuro que este. Mas eu usei bastante para o verão. É lindo. Para o verão, eu uso sempre. Outro meu favorito também é da Catrice. E é um rosa choque, na cor 140 Pinker Bell. Ele também é lindo, lindo, lindo. Eu uso bastante. Este é um tom mais mate. Parece que este é mais escuro. Uh, desculpe. Parece que este é mais escuro, mas não. Este é bem mais choque. E... Fostos meus favoritos. Outro favorito que eu não podia deixar passar, também é da Catrice. Mas eu prometo que é o último que eu tenho favorito. E é na cor 050 Princess Peach. E é um laranja. Mas é um laranja que é bem discreto. Não é assim nada de outro mundo. Como vêem, é bem discretozinho. Não é um laranja muito chamativo. Dá com muitos tons de pele. E ele é perfeito para mim. Outro meu favorito, e que sempre que uso, toda a gente me pergunta qual é o que eu estou a usar. E ele é da Imagine Cosmetics, na cor 020. Eu comprei na farmácia. Ao lado do balcão tem assim uma pequena banquinha com vários verniz e isso. Estão lá estes batons. Ele é lindo. É assim um... É bem mais escuro. E a pigmentação dele é ótima. Ele é 2,5€. É bastante barato. E bate muitos batons de 20€. Este é perfeito. É assim um... Burgundy. Um tom bem mais escuro. Mas eu amo. Este foi dos meus favoritos. Este eu tenho uma relação amoródeo. É o da MAC, na cor Blankety. Há dias que eu uso todos os dias e há outros dias que eu nem posso ver. É dos melhores cheirinhos. Todos os batons deviam ter a cheirinho. E ele é nude. Ele é nude. Porquê que eu amo e porquê que eu detesto? Eu adoro a cor. Adoro o cheiro. É perfeito. É um nude perfeito para todos os dias. Para quando o olho está muito pesado. Este é perfeito. As coisas que eu detesto. Primeiro ele gostou 18€. E ninguém quer dar 18€ por um batom. Claramente eu dei. Mas é só para testar as coisas da MAC. Além disso. Passado uma hora. Já não tenho batom. Já não tenho batom. Ele não foi 2, 3€. Foi 18€. Por isso devia durar o dia todo. E não dura. Não dura. Além disso. Vocês têm aí os lábios secos. Ele vai sair. Mas vai ficar naquelas. Naquelas rachinhas. Sabem? Ele vai ficar. E para mim isso é horrível. Acho mesmo feio. Quando. Vês uma pessoa que tem. Os lábios secos. E o batom já saiu. Mas está ali naquelas fissurazinhas. Acho mesmo feio. Mais vale nem usar. Por isso é que eu muitas vezes nem uso. Chega de batons. E agora vou falar do único gloss que eu uso sempre. E vocês sabem qual é. É o da Catrice na cor 050. Natural Pink. Eu não sei se ainda há este gloss. Porque eu comprei tipo saldos. Mas é o meu favorito. É uma cor que dá para o dia a dia. Não é aquele gloss que cola. Eu testo o gloss assim. É bem cremoso. Não tira o batom. E dá uma cor bem natural. Deixa eu tentar pôr aqui. Eu adoro. Eu não sei se vocês sabem isto. Mas eu sou viciada em perfumes. Eu tenho mais que 10 perfumes. Eu acho que sei um pouquinho a minha mãe. Ela também gosta de ter muitos perfumes. Eu vou a uma perfumaria. E gosto de mim com as amostras todas. E sair de perfumes em mim. Eu quando gosto muito de um perfume. Uso até enjoar. Eu uso sem parar. Por isso que eu gosto de ter mais que um. Que é para ir variando. Um dos meus favoritos. É o da Dic & Y. O Be Delicious. É o de Mansa. Como veem este já está a acabar. Mas eu já tenho aqui outro. Uso muito, muito este perfume. Cheira muito, muito, muito bem. Eu não sou a boa a descrever perfumes. Mas este é ótimo. Cheirem. Este é um dos perfumes que nós fomos de manhã e à noite ainda tem. Há perfumes que eu tenho e não dura o dia todo. E este dura. Outro perfume que é o meu favorito. Eu tenho só desde o Natal. É o do Roberto Cavalli. E é o amarelo. Tenho desde o Natal. Mas é o meu favorito. É o que eu tenho usado. Sem parar. Tenho usado este. Às vezes até estou em casa e... Apetece-me. O vou pôr agora. Cheira tão, tão, tão bem. E eu este andava de olho há muito, 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 muito tempo. Mas nunca o comprei. Foi o meu namorado que me deu no Natal. E... E eu e tu. Outro perfume também foi o meu favorito. E também foi o meu namorado que me deu. É o da chegada. O... Incredible Me. Incredible Me. Cheira tão, tão bem. Eu usei este sem parar. Até que me enjoei. E usei outro. Mas... Adoro este também. Eu não sei. Lá está. Eu não sei. Não sei descrever. Só sei que cheira muito bem. Se puderem vão lá cheirar à perfumaria. Que vão gostar deste também. Outro perfume que é o meu favorito. E não só de 2013. Acho que dos últimos anos também. É o da Dolce & Gabbana Light Blue. Agora há outro. Que é o de tampa. É azul. Mas é mais claro. Não me venham dizer que é igual. Porque não é igual. Eu sinto diferenças no cheiro. E este é a minha mãe. Rouba-me. Ela gosta muito de usar este perfume. Quem não? Os deles cheiram muito, muito bem. E é dos meus favoritos. Também. E esta foi a minha primeira parte favorita. Foi maquilhagem e perfumes. A segunda parte está para vir. Por isso. Fiquem atentes. E... É só. Espero que tenham gostado do vídeo. Até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau. E... Hoje o vídeo vai ser... O da Maybelline Dreamf. O da Maybelline Dreamf. O que é que eu ia dizer? O que é que eu ia dizer? O da Maybelline Dreamf. O da Maybelline Dreamf. O da Maybelline Dreamf. E aí, meu filho, é chuvei, é? É de fashion makeup, ui! É de fashion makeup, e é... É de fashion makeup. E eu fui à procura, a ver se havia... Se não houver estas... Se não houver estas... Outra vez? Não consigo falar isto. Ok. Chega de falar isto. Ups! Outro blush que... Tenho Deus de Natal, mas é o meu favorito. É o que eu tenho sa... Agora a... Uh!